O ritmo agora é esse Kawaii é o caralho, eu não tô no anime Acerta essa puta, tipo Dragon Ball Z Eu não falo japonês, eu só falo putaria Faço logo um arregão, bem no meio da sua pica O raio todo dia, antes do sexo matinal Sento, sento e gozo na cabeça do seu pau Finge que sou otaku, só pra tu comer meu cu Mais gostosa que hentai, bem que eu viro suaifu Ai, ai, oni, ai, ai, oni Maceta, maceta, jogando ginshin Ai, ai, oni, ai, ai, oni Maceta, maceta, jogando ginshin Kawaii é o caralho, eu não tô no anime Maceta essa puta, tipo Dragon Ball Z Eu não falo japonês, eu só falo putaria Faço logo um arregão, bem no meio da sua pica O raio todo dia, antes do sexo matinal Sento, sento e gozo na cabeça do seu pau Finge que sou otaku, só pra tu comer meu cu Mais gostosa que hentai, bem que eu viro suaifu Ai, ai, oni, ai, ai, oni Maceta, maceta, jogando ginshin Ai, ai, oni, ai, ai, oni Maceta, maceta, jogando ginshin